Música Cerca de 1.500 pessoas, a maioria crianças acompanhadas dos pais, participaram neste domingo do evento Estação das Águas, na Avenida Beira Mar, em Capão da Canoa. Promovido pela Corsã, dentro do programa Verão numa Boa, do governo do estado, o Estação das Águas é uma arena de brinquedos infláveis, que diverte e educa sobre os cuidados do meio ambiente. O objetivo é que as crianças aprendam brincando a preservar o meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente. Então a gente trabalha com todos os brinquedos lúdicos, que tem um caráter educativo. O Estação das Águas é um programa itinerante, e vai passar ainda por Torres, Xangrilá, Tramandaí e outros balneários. Até 22 de março, quando se comemora o Dia Mundial da Água. Música 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 Música